Massacre Santa Cruz no momento histórico representa teres no sul-sar povo timor-leste-nian e o mundo. Celebração Massacre Santa Cruz 12 de novembro completa o Nabadalatolo Nulo recém-tolo. Amo celebrante André Belo, Hactuir, Massacre Santa Cruz, Hamate, Zovem, Barac, também diz o Kunrasican, Tambane, e a tempo o Kunrasican Zovem tem que estudar Macaz. Sira Lamesa, creda Hamutu Kusira. Amunulik, bispo, madri Sira, Hamutu Kusira. Iha Sira Nia, Hakasa Ang, Atu Hatudu, Bamundo, Haliliu Hatudu, Baiz jornalista Nayruedane, O kameraman Max Stalin, kata Timor existe, Timor Iha, no, luta Baninia Ukunrasi. Hanoimba, kata, molok 12 de novembro, emala hatenita, emala kunyesita, emala hatenita, emala hatenita nesitação, emala kolia konabaita. Depois de 2 de novembro, Halus, Malaysia, Bahia, Europa, Austrália, Idaidak, Haluhari, Nia Associação, Atos Suporta, Ida Nia Independência, Tamba, Haré, Brutalismo, Militar, Indonês, Nia, Nebe O, Associação e Atos, ela já não tem superduos públicos deles, Tamba, Nia Associação, Atos Suporta, Ida, Negote, Inglaterra, Calhão e Andréia, Homem 있으니까 Indonês, Tamba, Nia州, The诉 Instr hints descentral independent İda, Andapa, Hora Se 思 stolenしました, Mesmo que Inéließen nicht 75, Ale湾beaten хотnego, sobrevivente Celestino Manuel Semenes na Gana Souria que suba jovem será tem que cuidar o espírito nacionalismo onde contribui a processo de desenvolvimento e é momento de situação em que é difícil ter essa doença jovem da altura a me oferecer a minha vida agora a minha esperança é até para o futuro o jovem futuro será o futuro tem que ter esperança forte tem que ter a mentalidade de dia é uma prega bebe que vai ter de jovem ser autor para conflito mas tem que ser autor para desenvolvimento, autor para dar autor para a paz administrador postulado João Freitas de Castro argumenta jovem nebe mata ir a Santa Cruz resulta Timor-Leste livre por sua ocupação indonésia a importância é a autoridade a minha mãe depois era uma pequena em que eu lembro Tomato que eu mereço que eu atender infel que a minha mãe foi por tem que elas feijam quem alemão a ser café para a vida para a liberdade ser nós também que nós temos que fazer né a pensamento que eu ganho é que eu Mario morra o percurso sem a pena e liberta o povo. Liberta a pátria e liberta o povo. O ensaio está lhe lheu, apela a joventude Sira, comunidade, que não é, que não é, que não é, que não é, liberta o povo. Jovem retém por ocupação em Indonésia, já tudo Sira, já tem Brani, também é o que se faz. Jovem já era o Kunan, tem que já tudo já tem Brani, o que se concentra para estudo. José Baucau, Pedro de Almeida, RTTL.